Bom dia, bom dia galera, estou no Leandro do Céu, o melhor da Itacupoca O homem aqui é um técnico de celular, compra e vende celular, é sucesso, é show papai Não falta gente não, é chegando e entrando gente aqui, sucesso Não tem pra ninguém, Leandro do Céu, esse é o cara de Itacupoca Leandro do Céu, o rei do guarda-chuva Aqui do boxe é o nosso amigo Carlão, tem todo tipo de guarda-chuva pra vocês Sucesso, o nosso amigo Leandro Esse é o cara Leandro é o sucesso de Itacupoca, estamos juntos e misturados aqui, Leandrão Sucesso, é show papai, cuida galera Venha conhecer aqui o boxe, um camelote do nosso amigo Leandro O rei do celular, quem está falando é o barrigudo oficial, é show papai Estamos juntos e misturados aqui com a galerinha É show papai, chama, cuida E ao lado do Leandro, ao lado do Carlão, o rei do guarda-chuva Sucesso de Itacupoca, é show papai, estamos juntos e misturados aqui Carlãozão aí com o cafezão, aparecendo com o café É show papai, estamos juntos e misturados Cuida, irmão O barrigudo oficial é show papai E aí Obrigado.